Portal Zero Musical A maior plataforma do norte de Angola Sabem quem tá aqui? É a voz que chama 500 Snapchat Snapchat É febre, ué É FIRE Recarga Tunis Santos, tipo é santo Fica tipo no bailar José Faldo, tipo é calmo Fica tipo no bailar Eu quando lhe dão bebida Eu quando lhe dão bebida Eu quando lhe dão bebida Tira a roupa, fica no gê Eu quando lhe dão bebida Tira a roupa, fica no gê Eu quando lhe dão bebida Fico num É biquíni É biquíni 2, 2, 0, setão número, biquíni Papalampone, ô nigga Essa se não bater vem do carvão Manda mais birra, vou mijar aqui então Raps do reino, pisei no pilão Com o turista do reino, já tão no leilão Dizem seu filho, tá carregado Hoje bebê, tá andalelado Arresco, arresco Eu só se acompanha assim 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 Dá mais monstro o biquíni Ô meus monstro boxa Dá mais monstro o biquíni Ô meus monstro boxa Ô meus monstro boxa Dá mais monstro o biquíni Quero ver assim Tá cuia ou não tá Tá cuia ou não tá Tá cuia ou não tá Sanda Batista, Ken Keny Nicky Meury, tá cuia Lime Adola, a Betinha Inesvalda, tá cuia Juli, Eliana, Isabel Lima, tá cuia Núria Gomes, do Kenia Keny, tá cuia Tem uma espira Anja de Carvalho, Madalena, tá cuia Isidora, Lick, Estelinha, Zona, Black e Sari Gomes, tá cuia Tá, 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 tá Unisanto, tipo é santo Fica tipo no Bala Nade José Faldo, tipo é calme Fica tipo no Bala Nade Eu quando me dan bebida Eu quando lhe dan bebida Eu quando me dan bebida Eu quando lhe dan bebida Tira roupa, fica no che Eu quando lhe dan bebida Tira roupa, fica no che Eu quando lhe dan bebida Fica no che Eu quando lhe dan bebida É quando me dão bebida, tô caída, tô caída Ele quando lhe dão bebida, tacanastra, tacanastra É quando me dão bebida, fico nu, fico nu, fico nu, fico nu, fico nu E paro, será que mando mais, será que paro? Será que mando mais? Manda mais uma, manda mais duas Mano a três três, três três, mano a três três, três três MANOIX FICULU ORDEM! FICULU ORDEM! FICULU ORDEM! FICULU ORDEM! FICULU ORDEM! FICULU ORDEM! Cor Foi! série música é É Juan Dúlida me virou Desfile Recarga É Juan Dúlida me virou É Luísa me É Luísa me Recarga